Oh, 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 bicho maluco, beleza? Esta é a história da pita com diabetes, que fala tipo com as migas, tipo nos seus dialetos. Entre tipo LOL, tipo whatever, com os olhos nos tetos, parecem ué, tipo, tontas nos concertos dos caretos. Com idade para ver as pistas da Blue, mas é na noite que ela parte as pistas com Blue Corazon, Tequila e tipo Pizengambon, enquanto grita em cima da coluna Isto é, tipo, tão o meu som! Abro o Tinder, sorri, olha, tipo, mais um match, num cardápio com marrões, mitras e, tipo, betos. E as que chega ao pé de mim, toda ela, tipo, afetos, e me diz ao ouvido, tipo, eu tenho diabetes? Eu confuso, obtuso, um pouco tuso, disse. Pois, ao que ela respondeu, tenho diabetes tipo 2. Depois, grita safadona, esta noite está tip top, e eu só testo a estrona, tipo, a querer ir à cor, e ela, tipo, não pagas um copo? Com os seus peitos, tipo, a dar tudo, outra hora discretos. Ela era novinha, 16, ou, tipo, 17. E ao passar da noite passámos, tipo, aos shots e aos snaps, ela com, tipo, teste de geografia, hashtag, no regrets. Mas eu fiquei sem saber, enquanto ela foi, tipo, às retretes, se ela tinha, de facto, diabetes tipo 2, ou tipo 2 diabetes? Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti